No vídeo de hoje eu vou escolher os Omnitrix de uma forma aleatória e batalhar pra ver qual é o Omnitrix mais poderoso de todos. Então assiste o vídeo até o final e veja quem saiu, o grande vencedor. Então bora lá, meu parceiro Rinos, que hoje a gente vai decidir qual é o Omnitrix mais forte. Na real não, né? Porque a gente vai ter que ter sorte. Porque a gente vai ter que escolher o Omnitrix aleatório e batalhar, cara. Caraca, que da hora. Então, tipo, esse aqui é pra marcar os pontos? É, ele que construiu ali o mapa, só que o Gabi está aqui mudinho, ficou parado aí, mas ele que construiu o mapa, mano. E na minha pomba... O cara ficou parado com o bloco, né? É, e eu queria saber o que é esse bicho aqui do vermelho. Mas enfim, Rinos, você escolhe a cor vermelha ou a cor azul? Ah, cara. Cor amarela. Amarela? Não, não tem, cara. E lembrando, galera, que nesse mod que eu estou usando, tem os Omnitrix da U. Tipo, blood tricks, carnitrix e muito mais. Por isso que vai ser bem da hora. E, ô, Rinos, eu posso pegar suas cores primeiro, então? As cores não, né? Seus Omnitrix? Ó, Omnitrix número 1, número 2 e número 3. Peguei seus três Omnitrix aqui, meu mano. Qual você vai querer? Tá bom, quer que eu tire aqui os teus também? Não, fala o seu aí primeiro. Tá bom, deixa eu tirar aqui, prontinho. Cara, eu vou querer o número 3, e você? O número 3? Eu vou querer o número 1. Número 1? Cara, eu vou falar que você pegou o melhor Omnitrix que tinha pra pegar. Posso ver o meu? Ah, pode. Beleza, ó, tô indo aí ver o meu. E, ah, mano, eu peguei do Reboot, cara. O Omnitrix do Reboot, mano. Ah, cara, não é tão ruim. É, não é tão ruim porque tem uns aliens legais, mas então, vamos lutar? Ah, bora, mano. Ó, lembrando, Rindas, quem fazer cinco pontos é o vencedor. Ih, me transformei. Toma. É, aí complicou pra mim. Vai, Rindas, tá valendo o PVP, vai. Vem, beleza. Nossa, você vai ficar me explodindo, né? Cara, eu acho que eu ganhei essa luta, mano. Por quê? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Não, não é isso, não. Ah, eu fiquei parando pra ver e fiquei tomando combo. Quanto divido aí você tava, parceiro? Ah, mano, eu já perdi uma barra. É você? Você tem mais de uma barra? Eu tenho só uma barra, mano. Caraca, já era então pra mim. Beleza. Eu tô com quatro coração, vamos. Não, eu vou perder. Como assim? O Eco, o Eco Supremo perdeu pro Bala de Canhão, cara? Bala de Canhão tem muito dano. Tem muito dano. Bom, Rindas, 1x0 aqui pro Crazy e já liguei a minha cor. Bom, Rindas, tá 1x0 pra mim, então já pode roletar os meus Omnitrix primeiro, cara. Ok, deixa eu roletar aqui. Caraca, tem um que tá te perseguindo aqui, velho. Um que tá me perseguindo? É, velho. Pode escolher aqui. Cara, eu vou no 1. No 1? Aham. Tá de sacanagem. É o mesmo? Não, eu vou querer ver. Vai, ó. O seu. 1, 2 e 3. Cara, você pegou vários Omnitrix muito insano, mano. Ah, eu quero o 2. O 2? Ufa, ainda bem que você pegou o 2, cara. Pode ver? Por que esse vínculo? É, nada não. Deixa eu ver aqui o meu. Oh, Super Omnitrix, Rindas. Cara, eu acho que eu me dei bem, hein? Ah, mano. Já que eu tenho aqui vários Áries Supremas. O que é isso? Tem até esse sistema de configuração? Que da hora, mano. Esse daqui eu já não sabia, não. Tem até autodestruição. E tem modo aleatório. Eu vou no aleatório. Ah, mano. De aleatório eu peguei um dos únicos que não é Supremo. Tô de arraia jato, meu rei. Você vai ter que enfrentar aqui, ó, meus 4 braços. Então vai. Tá valendo. Nossa, esse daqui eu acho que eu perco, hein? Toma, toma. Nossa, esse daqui com certeza eu vou perder. O dano que o 4 braços tá me dando. O bom é que eu tenho velocidade e dá pra combar, mano. Cara, o 4 braços é lento. 4 braços. Eu tenho... Nossa, mas não dá. É 2 hit, é 2 hit, né, mano? Bom, Rinos. 1x1, cara. É, sinceramente. Eu sou muito bom. É, vem aqui colocar o seu ponto aqui então ou muito bom? Perfeito, Rinos. Agora sim tá 1x1. Então eu vou tirar suas cores primeiro já que você ganhou, tá? Tá bom. Tira aí. Ó, Omnitrix 1. Omnitrix 2. E Omnitrix 3. Cara, eu vou dar uma dica. Você pegou um mais ou menos, um muito bom e um que eu diria que é ruim. Ah, eu quero dois. Dois? Ah, graças a Deus. Vai, roleta os meus aí. Tá bom. Cara, eu ouvi o barulho no 2 do anão. Então eu escolho o 2. O 2? Aham. Como você ouviu o barulho? Ué, porque você apertou o botão e eu ouvi o barulho pelo fone. Caraca, véi. Como assim? É, posso ir ver? Pode ir, mano. Deixa eu ver. Qual é esse? Mano, o do Vomax, cara. Caraca, o do Vomax, mano. Caraca. Tá, eu vou de Tretamando, né? Oxi. Eu escolhi Tretamando e peguei um. Ah, tem o erro do Minitrix, cara. Eu tentei escolher o Tretamantro, que no caso é o Quatro Braços. E eu peguei, se eu não me engano, acho que é Purionita, que é o do Chama, cara. É, ó. Pironita. Nossa, mano. Bom, mas pelo menos eu tenho muito poder. Você pegou o Tigrinho? Então vai. Não, peraí. Você quer que eu pegue um bom aqui? Não, você que sabe. Pode escolher o que você quer pegar, mano. Uh, beleza. Então, ah, eu vou aqui. Funciona desse jeito. Tá valendo. Uh, é verdade, né? Você tá com o Minitrix Tsunado, mano. Tornado de Fogo. O que esse Tornado de Fogo faz, meu Deus? Ô, velho, tá voando aí, injusto. Nossa, sai daqui. Nossa. Meu Deus, você explodiu. Já era pra mim cipar. Nossa, já era pra mim cipar. O seu Minitrix é muito mais forte que eu. Sai. Ah, cara, mas olha, eu tenho... De mim. Você tá teleportando. Lógico, eu tenho teleporte de fogo. Eu vou tentar ganhar na estratégia. Seu Minitrix é muito mais forte que o meu. Eu fiquei iniciado, velho. Que isso? Que isso? A mira tá boa. Simplesmente eu me autoderrotei, cara. Meu Deus, tinha que ser ponto meu, né? Eu me derrotei. Pode crer, pode crer. Vai, Rida. Você virou o jogo. Tá tão exato pra você, cara. Você tá com sorte. Você pegou o Minitrix muito bom, mano. O Minitrix tunado, velho. Eu acho que o único Minitrix que eu peguei pior foi aquele primeiro mesmo. O super? Você tá maluco, vai, ó. Seu primeiro Minitrix, segundo Minitrix e o terceiro Minitrix, cara. Qual você vai escolher, meu mano? Ah, mano. Eu vou escolher o três. O três? Boa, pegou uma da U, mano. Como você pegou o três... Eu quero um. Tá bom. Eu nem coloquei. Peraí, peraí. É ruim, é ruim? Eu não sei dizer. Eu nunca vi seu Minitrix, mano. Eu posso ver, eu posso ver? Pode ver, pode ver. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, é um especial... Argen Trix, cara. Nossa, cara. Cara, cara. Eu vou de fogo fato, vai, mano. Eu vou de aviãozinho. Ah, você pegou o Carioca Trix, vai. Um, dois, três. Valendo. Sai, sai, sai. O Carioca Trix é esse aí, é de ar. Toma, beleza. É muito forte. É muito forte. Vai voar, você vai tomar. Você vai voar, você vai tomar. Ai. Ô, fogo fato regenera, tá? Então você fica aí, vai ser só lucrativo. Nossa, que mira. Nossa, fogo fato apelão, mano. Mas mais apelão do que o fogo fato é simplesmente o seu like. Então se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o seu like, deixa aí que vocês vão estar ajudando o Crazy 1007. Bom, Rinos, dois a dois e tá ficando disputado, hein, meu rei? Tá ficando disputado. Roleta aí os meus. Vai, vai, então. Deixa eu tirar aqui. Eita. Nossa, esse é forte. Esse também? Eu não posso dar uma olhadinha aqui, não? Esse eu não sei. E aí, Rinos? Pode escolher. Eu não vi nada, eu juro. Eu escolho três. O que você tá fazendo aqui do meu lado? Nada, ó. Você pega aqui o seu primeiro, o seu segundo e o terceiro. Peguei três Omnitrix diferentes, mas os três é prototipo, mano. Para, para. Sai, 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 sai. Eu vou pegar o três. O três? Demorou. Já pode ver? Pode, pode. Deixa eu ver aí o meu. Deixa eu ver. Ah, não é? Pegou o mesmo? Pegou. Nossa. E sabe o que é o pior? Ele não funciona. Não tá pronto. Não tá pronto, mano. Ah, então vamos roletar mais uma vez lá, Rinos. Ah, bora, velho. Esse aqui não funciona? É, já que não tá pronto. Tá bom, vou tirar os teus primeiros, tá bom. Beleza. Erros técnicos acontecem, né, rapaziada? Mas aí, Rinos, eu vou manter e vou querer o três de novo, tá? Ah, cara. Ó, vou escolher, vou roletar os seus aqui. Um, dois e três. Eu diria que você pegou um Omnitrix muito poderoso, um mais ou menos e um ruim. Eu vou pegar um. Tá, você acertou em cheio. Um muito em cheio. É, sabe como que eu acertei? Pelo que eu falei primeiro. Você vale em ordem. Ah, velho. Ah, eu peguei um interessante aqui, um negativa tricks, né? Uh, eu vou querer esse aqui. Cara de diamante. Beleza. E aí, como você tá, mano? Ah, mano. Tô muito bem. Então vai, tá valendo, já que você tá muito bem mesmo. Sai, sai. Mano, será que você já vem de Atômico X pra cima de mim, mano? Esse cara não tem dó alguma, mano. Esse cara não tem dó alguma, velho. O cara já pulou de Atômico X pra cima de mim. Mano, mas você tá muito dano. Nossa, mas é um tapa, né, cara? É um tapa. É um Atômico X. Não tem o que eu fazer. É um tapa. O cara simplesmente usou o alienígena mais forte de todo o universo do bem e queria que eu sobrevivesse a mais de um tapa. Vai, Rinos. Coloca aí seu ponto. Ah, tá bem equilibrado aqui. Não, não. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Vou roletar o seu, só que eu vou falar. Você tá muito sortudo, hein, mano? Tá bom, vai lá. Um, dois e três. Tá. Eu vou dar dica, mano. Os três é do Aú. Do Aú? Eu vou querer o dois. Uh, pegou o lendário, velho. Vai, eu quero saber do meu. Lendário? Meu Deus. Ó, tem um, acho que é tipo de outro universo. Tem um protótipo e tem um que eu não sei qual que é. Eu quero dois também, rei. Ah, mano, você pegou logo que eu não sei qual é. Eu posso ver? Pode ver. Demorou, deixa eu ver aqui. E, ah, tá. Eu acho que esse aqui é o do reboot com um tunado, né? Caraca, velho. Olha aqui, crazy. Não, eu sei que você pegou o Carnetrix. Ah, ameaça. É, deixa eu me transformar. É, eu tenho que me transformar primeiro, né? Mano, como é o Carnetrix, eu já vou logo de quatro... Então ele é? É, a praça que eu não quero saber de nada. Diamante? Caraca. Valendo, valendo. Aqui vai ser osso duro de ruer. Porque... Beleza, quebrar parede. Vamos. Toma, toma, toma. E esse tem muita vida aí? Meu Deus, vamos, peraí. Toma. Peraí, peraí. Sai de perto de mim. Vamos, vamos. Eu tenho que te derrotar, mano. Beleza, eu vou chegando perto. Vai. Caraca, que quatro braços estilosos. Aqui eu não tinha visto, hein? Tá muito bonito. Mas, Rinos, eu fiquei com uma hotbar de vida, mano. O Carnetrix, ele é realmente bem perigoso. É, é o Carnetrix, né? É, é o Carnetrix. O Carnetrix, melhor que o Carnetrix, é o nosso placar, Rinos. De igual pra igual, 3x3, mano. Peraí, eu já vou tirar aqui os seus homens e 3, então, né? Roleta aí, roleta aí. Meu Deus, você pegou um muito bom. Um muito bom? Eu vou inverter tudo aqui, só pra você não saber qual que é. Mano, eu acho que é o segundo. Não, não é possível. Eu sabia. Eu quero dois, e eu vou roletar os seus, Rinos. Caraca, vai. Ó, um, dois e três. Eu vou falar, você também pegou um muito bom, cara. Vou pegar um. Você errou. Não, velho. Ai, vou ver meu Omnitrix já. Agora que você vira. Bio Omnitrix? Cara, eu vou ser diferente. Eu não vou ser, tipo, usar o Atômico X, né? Eu vou usar um diferente, cara. Eu vou usar o Quatro Braços com o Enormossauro. Cara, é muito... Uma coisa que eu gosto muito é ficar imitando bem 10, quando ele fala Enormossauro. Enormossauro. Vai. Um, dois, três e valendo. Eu vou tentar chegar perto de você. Aproveitar que eu tenho esse Mega Pulo e toma. E o dano? Não precisa nem perguntar aí o dano, né? A resposta aqui já foi dada no PVP, mano. O Gabi saiu daqui? Cadê o Gabi? Você tá uma parada aqui, mano? Bom, eu não sei. Ele deve estar andando por aí, Rinos. Mas Crazy virou o jogo e estou a um ponto de seu vencedor, Rinos. Tá, mano. Roleta aí pra mim. Vai. Eu tava roletando pra você primeiro, que a decisão vai ficar aqui, ó. Vai. Ó, um, dois e três. Pra minha sorte, são três Omnitrix muito ruim, cara. Eu vou pegar o três. Tá, beleza. Roleta o meu aí. Ah, não, mano. Eu vou querer um. Eu vou querer um. Ah, tá bom. Eu acho que o melhor. Eu peguei o melhor mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, eu peguei o Omnitrix definitivo, né? Ah, do Bad Ben ainda. Bom, mas pelo que a história fala, o definitivo é o mais forte. E já que é o definitivo, mano, eu vou tentar pegar aqui um Arlen que eu ainda não joguei. Pronto. Gigante. Vai gigante? Boa, será que eu te acerto? Eu não, gigante. É, grau gigante. Gosto do grandão. Grau gigante. Vou apostar a estrema. Será que eu acerto? Vai lá, reflete. Tá, um, dois, três, valendo. Toma, toma, toma. E aí? Por que você me acerta tão longe? Porque eu tô... Ah, eu sou gigante. Tô te acertando aí? Toma, tô soltando o poder. Uh, grau gigante. Venceu. Caraca, Rinos. Não, pode falar. Nossa, o grau gigante é muito rápido, porque eu dei alguns passos e eu já tô lá na vila, cara. Que isso, mano. Ah, eu gostei, mano. Nossa, eu peguei outra T achando que ele ia ter velocidade pra chegar lá mais rápido e não cheguei, mano. Eu tava gostando quando eu tinha pegado o Biomitrix. É, quando você tava com sorte. Eu quis andar tudo. Tava tão legal. É, nossa, roubaram o placar. Tá procurando isso aqui, meu amigo? Eu ganhei, Gabi. Se dá aí o placar. Não, não ganhou, não. Então o que eu tenho que fazer pra ganhar? Você vai ter que ganhar a Tibi, cara. Nossa, em uma batalha só? Tem uma batalha aqui de nós escolher, entendeu? Se eu ganhar, o Rinos ganha. Tá bom, vamos. Eu aceito. Beleza. Então vai, vou roletar os seus primeiros, ó. Um, dois e três. Não vou te dar dica, Gabi. Ai, meu Deus. Eu quero o número dois. Beleza, você pegou um razoável. Não pegou o melhor. Tá ótimo. Ah, fechou. Então vou roletar aqui pra você também. Um, dois e três. Perfeito. Eu vou querer o três, mano. Você vai querer o três? Eu quero o três. O cara escolheu o melhor, mano. Eu escolhi, mano. Eu sou muito sortudo, mano. Eu sou muito... Deixa eu ver. Ai, de novo. Bill Omnitrix. Bom, Gabi, a outra vez eu não queria, tipo, apelar, né? Mas sem chance. Atômico X, cara. Eu quero ganhar esse daqui. Ai, você vai de Atômico X? Eu vou com certeza. Ó, eu tenho uma votação. Chris tem dez segundos pra não bater no Gabi. Dez segundos? É, mano. O trabalho é muito forte. Tá bom. Dez segundos, então, pra não bater no Gabi. Deixou, então. Três, dois, um. Vai, Leda. Vou de cara nuclear. Bora. Dez segundos. Vem, vem, vem. Eu tenho dez segundos. Falta cinco. Falta cinco segundos. Ih, falta dois. Já era. Agora eu posso ir. O cara ficou voando, mano. Ah, falou que eu não podia bater. Vem. Toma. Nossa, mas esse aí é muito forte. Se pá, eu perco, hein? É muito forte. Também é muito forte. Oh! Com quatro corações de vida, Gabi. Ah, foi uma boa batalha, cara. É porque você pegou o atômico, né? O atômico, ele é surreal de forte. Agora me dá o placar, hein, mano? Ah, que placar aqui? Você perdeu o quê? Nada mais favorável do que ganhar dois patos em um dia. Mentira, vocês não são patos. Vocês jogaram muito. É que eu tive sorte mesmo. Para de fazer isso. Eu perdi os placar. Beleza, galera. Se vocês quiserem uma continuidade entre eu e o Gabs, já que ele veio me desafiar, vamos tentar bater a meta de 600 likes. Se tiver 600 likes, eu e o Gabs vamos fazer uma parte 2. O que você acha, Gabs? Eu acho, eu apoio, porque eu vou te dar um couro. Demorou, mas agora, ô Gabs, você tá banido.